Está tudo xinando, está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está Está tudo xinando, vai dar um fio, não está